Hoje vamos falar do lançamento da Samsung, o aparelho é o A21s. Aliás, a Samsung tem mais ou menos uns 3, 4 meses que não para de lançar o aparelho. É A01, é A11, A21, A20, A31. Olha, é tanto A, é tanto Galaxy, que deixa você que está aí do outro lado assistindo maluco e eu que tenho que fazer os vídeos aqui, tonto. Mas o que importa é o seguinte, que esse cara aqui vai ser uma excelente opção, um excelente concorrente para o Xiaomi, o Redmi Note 8. E é isso que eu vou falar nesse vídeo, as primeiras impressões, o que eu achei, preço, onde comprar. Tem um preço incrível, porque eu vou vender esse aparelho mais barato do que em qualquer lugar que você possa encontrar aí. Fala pessoal, seja bem-vindo, eu sou o Luciano Santana. Aqui embaixo tem uma playlist só com análise de aparelhos da Samsung e da Xiaomi. Tem aqui na descrição, vai lá, navega, tem muito conteúdo. A bola da vez de hoje é o Samsung A21s. O que a gente pode dizer, pessoal, que eu acho que a gente não tem mais aparelho feio, né? A construção dele é bonita, ele é em plástico, mas dá a sensação de ser vidro. Na parte traseira dele, a gente tem esse conjunto de câmeras que se diferencia do A20 justamente porque ele tem esse formato quadrado. São quatro câmeras, a gente já vai falar sobre ela. Você pode observar ainda na parte traseira que ele tem o sensor de desbloqueio digital. E por que que não é na frente? E aí a gente já começa a falar da tela dele. A tela dele é uma tela LCD IPS HD+, HD+, não é uma tela AMOLED, super AMOLED. Uma tela que permita você colocar o sensor de desbloqueio digital embaixo dela. Então ele tem que ir pra onde? Ou ele vai pra lateral ou ele vai pra parte traseira. Nesse caso ele vai pra parte traseira. Se você assiste vários vídeos que eu faço aqui, você sabe que eu gosto. Porque é só você fazer isso, ó. Você pega o aparelho e desbloqueia. Tira ele do bolso, pá, desbloqueia. Eu gosto muito desse formato aqui. Inclusive até melhor do que na lateral. É uma questão de gosto pessoal. A gente entende que talvez você possa não preferir. Mas o que é prático é. Continuando falando da tela, pessoal. Ele tem uma tela de 6.5 polegadas. Uma porção de 20 por 9. Você pode observar que ele tem um aproveitamento da parte lateral dele superior. Praticamente toda da tela. E você consegue perceber só na parte inferior que ele tem realmente uma bordinha preta a mais ali. Mas tanto na lateral quanto no superior ali você tem um aproveitamento show de bola da tela. E ele tem o furinho da tela bem aqui, ó. No seu cantinho esquerdo aqui, ó. Que dependendo da proteção de tela que você coloca, ele acaba dando um charme. Fazendo os efeitos legais assim. Bem interessante. Esse modelo, pessoal, ele vem com 4GB de RAM e 64GB. E o legal é que o SIM card dele é um SIM card triplo. Quer dizer que você pode colocar, então, duas operadoras e você pode colocar uma expansão de memória. Aliás, ele vem com 64GB que já vai atender provavelmente você. Mas se você consome muito conteúdo, guarda muita coisa, você pode colocar mais um cartãozinho aí. O forte desse bichão aqui, pessoal, é um aparelho grande. Eu gosto de aparelho grande, de tela grande. É a bateria de 5.000 mAh e ele também vem com carregador rápido fast charge de 15 watts. Não é o turbo, mas pela faixa de preço dele e pelo tamanho da bateria, tinha que vir no mínimo um fast charge. Ou seja, tinha que vir no mínimo um carregador rápido. Essa bateria, com certeza, ela vai durar mais de um dia. Claro, a não ser que você seja um tipo de usuário muito frenético aí, com certeza, no final do dia, à noite, na hora que você for dormir, você vai ter que colocar para carregar. Mas se você for aquele usuário que pega o celular de vez em quando, usa o WhatsApp, o Facebook, conta-se uma mensagem aqui, vê um pouquinho de vídeo, papo e pum! Dois dias, dois dias ele com certeza vai segurar. Vamos falar das câmeras agora, pessoal. A gente tem a câmera principal de 48 megapixels, uma câmera wide, com abertura 2.0. E a gente tem a segunda câmera de 8 megapixels, que é uma ultra-wide de abertura 2.2. E as outras duas é uma macro e uma de profundidade. Essa, na verdade, não tira foto, é só para fazer o efeito buquê. Então, de fato, a gente tem três câmeras, por mais que você olhe e veja quatro. Lembrando que todas essas duas são de aberturas 2.4. Já a câmera frontal, ela tem um sensor de 13 megapixels. Lembrando que você não tem que se preocupar com relação a megapixels, tem que se preocupar com qual é o sensor, qual é a qualidade da lente que está ali, se ela vai entregar fotos realmente bacanas ou não. E eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu tirei aqui no estúdio, de primeiras impressões. E aí, o que você achou? Deixa no comentário. Bom, na parte das câmeras, eu esqueci de falar que ele só filma em 1080p, 30 frames por segundo. Para você que gosta de dar aquele efeito de câmera lenta na hora dos vídeos, você precisaria de um 60 frames para reduzir para 30 para conseguir esse efeito. Enquanto o Redmi Note 8, ele grava em 4K. Bom, pessoal, a gente não pode deixar de falar também que ele já vem com a entrada tipo C e com a entrada P2. Graças a Deus, não tiraram a entrada P2. Na parte de baixo ainda você tem a saída de som e você tem o microfone para as chamadas. E na parte de cima você tem esse microfone aí para eliminar ruído. Agora eu quero mostrar para vocês alguns recursos legais que já vêm nesse aparelho. Recursos esses que você só tinha nos aparelhos tops de linha. Uma coisa legal aqui, pessoal, que ele já tem o modo escuro, né? Então, assim, para os aplicativos compatíveis com o modo escuro, você consegue ativar aqui mesmo, o modo escuro. Está vendo? Você ativa ou desativa o modo escuro. Quer ver uma outra coisa legal que a gente só tinha nos Galaxy Top de linha? Vou selecionar quando eu clico aqui no aplicativo. Eu tenho a opção de tela abrir janela suspensa. Esse janela suspensa, ele fica sobre outro aplicativo. Eu posso simplesmente aqui colocar onde ele quiser e trabalhar com ele em cima de um outro aplicativo. Vamos supor aqui o da galeria, está vendo? Aí tela suspensa, ele está aqui embaixo, eu posso colocar ele para cá, deixo ele aqui e continuo trabalhando, né? Vem aqui e fecho. Vamos pegar aqui também, olha outra coisa legal. Vamos botar tela dividida agora. Vou clicar aqui no de câmera e vou botar em tela dividida. Beleza? Agora vamos abrir. Olha só o que aconteceu. O dispositivo de câmera está aqui aberto, está vendo? Aqui em cima para eu poder operar, fazer vídeo, fazer o que eu quiser. E aqui embaixo está a galeria. Então está aqui até algumas fotos que eu bati, que vocês já viram aí do João Pedro e tudo, né? Estudando. Então essas coisas eu achei bem bacana que vem nesse aparelho. Outra coisa bacana é justamente essa ferramenta aqui onde você pode organizar todos os seus jogos aqui dentro. Você pode simplesmente aqui jogar, otimizar, ele otimiza. O que eu já digo para você é o seguinte, nos testes que eu fiz aqui de jogos. Ele não vai rodar no nível máximo, ele vai rodar os jogos ali no nível médio. E alguns jogos mais pesados você vai ter que jogar ele ali no nível mais baixo. Mas ele vai jogar de boa. Os jogos que você tem que jogar no leve, se você for tentar no nível médio, vai dar travamento. É o que eu posso dizer para você. Se a gente for aqui só dar uma conferida, pessoal. Vamos botar aqui, como eu falei com a tela dele. Vamos pegar aqui um vídeo do YouTube para a gente conferir aqui. O resultado que a gente tem, eu estou usando o meu gimbal aqui, o Osmo. Deixa eu botar ele para cá. Virar para lá, ó. Você pode observar também que a posição que a gente tem de visualização dos ângulos, ela não é tão boa quanto nas telas dos outros aparelhos A31, A51. Você está pegando o som ali, vou baixar o som aqui agora. Ele está no máximo aqui. Fazendo uma análise aqui rápida das primeiras impressões das fotos, eu gostei do que eu vi, achei legal. Eu acho que o resultado vai ser melhor. Você sabendo operar legal, bater uma foto com a luz certa, a posição certa, você vai ter resultados incríveis. Eu não testei ele à noite. Um ponto negativo aqui é com relação à filmagem. Ele não filma em 4K e ele só filma em 1080p em 30 frames por segundo. Para eu que gosto de produzir vídeos, eu sempre utilizo 60 frames por segundo, porque em alguns momentos, alguns inserts que vocês viram durante esse vídeo, a gente consegue colocar um efeito de câmera lenta a 30 frames por segundo. Ele não dá essa opção. Enquanto se a gente for comparar com o Xiaomi, a gente consegue até 4K filmando lá. Mas sim pela faixa de preço e pelo conjunto que a gente tem aqui, olha, eu gostei. Não pelo preço do lançamento de 2 mil. Aliás, essa é a nova realidade que a gente está tendo no Brasil nesse período de pandemia. A gente não está tendo mais celular barato. Eu acho que isso agora, não sei quando volta, a realidade de a gente ter um celular de entrada, um celular intermediário também de entrada, com preço mais realista, que fosse, por exemplo, na faixa dos 1.400 reais, na faixa dos 1.500, até que viesse por 1.700 e depois caísse por 1.400, eu acho que é legal. Mas assim, ele chegar pelo preço de 2 mil, eu sei que é chato, eu tenho falado isso batido na tecla, mas não é só a Samsung que está praticando isso, são todas as marcas LG, Motorola, então parece que elas esqueceram de um público que só pode gastar até mil reais, né? Cadê esses aparelhos? São poucas as opções no mercado. Considerações finais desse aparelho que está aqui na minha mão, o A21S da Samsung. Ele é um aparelho que vem para brigar com o Redmi Note 8, mas os aparelhos são muito equivalentes com uma vantagem para esse cara. Qual é a vantagem? Assistência técnica. Apesar do preço hoje estar 1.700 e alguma coisa, rapidamente, daqui a uma semana, no máximo 10 dias, você já vai conseguir encontrar ele na faixa dos 1.500 reais até 1.450, que vai ser o preço que está sendo praticado pelos Redmi Note 8 por aí. Ah, eu consigo encontrar por 1.280, 1.300, 1.350. Só que esses aparelhos não têm nota fiscal. Analisando por esse lado, se você dá importância a isso, esse cara aqui é a opção que você deve escolher. Se você não se importa achando que o Redmi Note 8 é um aparelho robusto que dificilmente vai quebrar, sem dúvida nenhuma, pela economia, pelo custo, você vai de Xiaomi Redmi Note 8. Eu queria saber a sua opinião, o que você achou desse aparelho que eu acabei de mostrar aqui para você. Será que é uma boa opção de compra? Será que vale a pena? Quero ler seu comentário aqui embaixo. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Que você tenha uma ótima semana, que o Papai do Céu abençoe a sua vida e cuide de quem você ama. A gente se vê em breve aqui no próximo vídeo do canal. Vídeos todos os dias. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho